Neste vídeo vou falar para vocês sobre os melhores fones Bluetooth da marca QCY em qualidade de som que eu compraria hoje no momento que eu estou gravando esse vídeo. Se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo. Comprando em nossos links na descrição você não paga nada mais por isso, ajuda o canal, assim eu vou tentar testar outros fones Bluetooth e vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos. Para os detalhes dos fones, este é o modelo QCY T20. Eu achei que o fone fica bem protegido dentro da case, também achei bonito o design do fone, ele conta com touch para você utilizar funções em música e também ligações. Na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca, sem borrachinha, em qualidade de som que eu já testei. Além disso, você consegue editar os efeitos de som no aplicativo QCY. Sobre a bateria, você consegue escutar até 5 horas e meia de música contínua, depende do volume. E a case tem 250 mAh de bateria. E outro destaque deste fone é o Bluetooth. Ele tem Bluetooth 5.3. Caso você queira saber mais detalhes, mais informações deste modelo ou qualquer um desses fones, veja os vídeos review completo no canal Mozuka. Já este é o modelo QCY T13 ANC. Eu achei bom o material da case. Este fone tem cancelamento de ruído ativo de 28 decibéis. Sobre a qualidade de som, eu achei a qualidade de som deste fone melhor em comparação com o fone QCY T13, que eu já gravei o review completo. Eu achei que este modelo conta com mais graves. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo QCY. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 380 mAh de bateria. E este fone tem Bluetooth 5.3. Caso você queira comprar este modelo ou qualquer um destes fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Já este é o fone QCY HT05, um dos melhores da marca que eu já testei. Este fone tem cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis, melhor em comparação com o fone QCY T13 ANC. Ele também conta com o modo transparência. E outro destaque deste modelo é a qualidade de som. Um dos melhores da marca que eu já testei. Eu achei boa a qualidade de som deste modelo. O volume máximo de som não fica distorcido. Eu achei que ele tem um volume alto. E também é compatível com o aplicativo QCY. Você consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Sobre a bateria, dependendo do volume, você consegue escutar até 7 horas e meia de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. E a case tem 350 mAh de bateria. Sobre o Bluetooth, ele tem Bluetooth 5.2. Este é um dos melhores fones Bluetooth da marca que eu já testei no momento que eu estou gravando este vídeo. Já este é o fone QCY HT07. Eu achei um pouco simples o material da case. E também o material dos fones em comparação com os outros fones da marca que eu falei para vocês neste vídeo. Mas a qualidade de som é o grande destaque deste modelo. Um dos melhores da marca, junto com o fone QCY HT05. Eu achei que ele conta com bons graves. Consegui sentir a qualidade dos graves pelos testes que eu fiz. Também achei alto o volume deste modelo. Ele também é compatível com o aplicativo QCY. Você consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Ele tem Bluetooth 5.2. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua. Depende do volume. A case tem 350 mAh de bateria. E são esses alguns detalhes destes fones. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você quiser comprar qualquer um destes fones, eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo. Eu achei bom o custo-benefício destes fones. Eu achei o modelo QCY HT05 melhor em comparação com estes modelos. Ele é mais caro, mas eu achei este fone melhor. Comenta aí o que você achou de cada um destes fones. E se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.